O nome de Fernando Haddad foi definido hoje como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Enquanto isso, Jair Bolsonaro se recupera da facada que levou no final de semana, no final da semana passada, em Minas Gerais e lidera as pesquisas de intenção de voto. Então, sobre este cenário, nós vamos conversar com o cientista político Benedito Tadeu César e o advogado Vinícius Boeira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui. Boa noite e bom retornar ao programa. Muito obrigado. Bom, e você pode participar dessa discussão pelo WhatsApp, você também é bem-vindo, 99588-2374, mensagem de texto. Para garantir isonomia e em função da lei eleitoral, não serão publicadas aqui mensagens que tiverem conteúdo de apoio a qualquer candidato. Manifeste a sua opinião e participe do debate. Bom, vamos lá. Primeiro, em reunião nesta terça-feira, em Curitiba, a executiva nacional do PT chancelou após carta enviada por Lula, Haddad como candidato oficial da sigla. Qual o impacto dessa confirmação no cenário eleitoral? E que efeito terá nas próximas pesquisas? Começo com Benedito Tadeu César, depois Vinícius Boeira. Olha, a gente sempre precisa esperar um pouco para ver a repercussão disso na mídia e na opinião pública. Demora alguns dias para que se possa medir aí, porque precisa assentar um pouco a poeira. As pesquisas que saíram ontem, ontem saiu uma pesquisa Ibope, mostra que o ocorrido na semana passada com o candidato Bolsonaro, diferentemente do que se esperava, isso que produzisse um aumento significativo de votos nele, não se concretizou. Pelo contrário, aumentou. Ele subiu dois pontos percentuais, porque está dentro da margem de erros. Mas o que aumentou no limite da margem de erros, ainda dentro da margem de erros, mas no limite da margem de erros foi a rejeição, contraditoriamente que possa aparecer. Então nós temos que esperar o que vai acontecer agora com o candidato do PT, com o novo candidato do PT, com o Haddad. A expectativa, todas as pesquisas mostravam anteriormente que o potencial de transferência de votos é muito grande. Se você pegar, são 33% por volta disso que dizem que se dispõem a votar no candidato que fosse indicado pelo ex-presidente Lula. Na verdade, teria um potencial, um limite maior, considerando aqueles que dizem que poderiam, que considerariam a possibilidade de votar, chegaria a 49%. Nós temos que ver o que vai acontecer. Eu acredito, sim, que essa oscilação positiva do Ciro nessa última semana, e negativa, inclusive, já da Marina, acredito que deve se confirmar e que o Ciro deve, pelo menos, estancar o seu crescimento. Talvez a gente veja, com relação ao Ciro, uma coisa semelhante, Ciro e Haddad, uma coisa semelhante ao que aconteceu na morte do antigo, na queda do bavião do Eduardo Campos. A Marina disparou naquele momento. Houve uma certa, não vou dizer disparada, mas houve um aumento significativo do Ciro, mas que pode ser estancado, exatamente por isso, por esse lançamento agora do Haddad. Eu acho que o ex-presidente Lula tem um potencial de transferência de votos muito forte. Em cima dessa perspectiva, o professor Benedito citou até o nome de Ciro Gomes nessa disputa. Como tu acredita que vá ser essa reconfiguração? Vou aqui botar nos votos dessa esquerda que a gente vê hoje, com o Ciro, com o Haddad. Há uma disputa na tua concepção entre Ciro e Haddad, por exemplo? Eu quero tentar fazer uma análise já um pouco anterior, Bígios. Eu até fico feliz de poder retornar a pouco menos de 30 dias das eleições, para poder reafirmar aquilo que eu já havia dito em outras oportunidades aqui no programa. Ou seja, que se nós não tivéssemos nenhuma hecatombe, o cenário eleitoral dificilmente mudaria. E nós acabamos tendo um fato significativamente marcante no final da semana passada. E até ali nós vimos mais ou menos com o Bolsonaro, com um crescimento nas suas intenções de voto de maneira orgânica, mantendo sempre o primeiro lugar, oscilando sempre para cima a cada nova pesquisa. E num segundo lugar, excluindo o ex-presidente Lula, porque agora está preso, é presidiário Lula, excluindo ele como candidato, nós tínhamos, e no segundo lugar, buscando a segunda vaga no segundo turno, quatro candidatos com viabilidade. Marina, Ciro, Alckmin, Marina, Ciro, Alckmin e Meirelles. E Meirelles, é, Bueno. Com esta nova mudança agora de cenário, o que acontece? Houve uma pesquisa que não foi muito divulgada, que foi contratada pelo Banco BTG Pactual, e é uma pesquisa que vale a pena a gente observar com bastante atenção, que foi feita logo após, foi feita nos dias 8 e 9 agora deste mês, e ele indicou que o Bolsonaro, desde o atentado, aumentou em 6% as intenções de voto, ou seja, passou de 24 para 30, e ele vinha aumentando a cada nova pesquisa em torno de 2%, ou seja, ele deu um salto de 6% a mais, atingindo 30%. E veio um pelotão buscando a segunda vaga, de maneira que eles estão oscilando, mas não modificando as suas posições, brigando pela segunda cadeira. Se continuar tudo isto, e o Bolsonaro souber aproveitar esta oportunidade, até porque quando alguém passa por um evento traumático como este, de risco de perder a vida, a tendência é as pessoas reavaliarem as suas posições, deixar de ser radicais, passar a ser mais condescendentes, e isto foi, a gente viu na entrevista que o general Mourão, que é candidato a vice do Bolsonaro, deu na Globo News, de dizendo que é momento de apaziguar os ânimos, acabar com aquele discurso de nós contra eles inaugurado pelo Lula. Então, ou seja, se o Bolsonaro repetir esse discurso que o vice dele está dando, é muito provável que ele consiga modificar a tendência da campanha dele, que estava sendo sempre ser mais do mesmo, ou seja, cada vez mais constundente, cada vez mais desafiador, cada vez mais agressivo na sua campanha. Se ele conseguir absorver esse discurso de serenidade a partir de agora, é muito provável que essa eleição seja definida no primeiro turno. Até porque o índice de rejeição dessa pesquisa do BTG Pactual FSB, divulgado agora, coloca como a rejeição a Fernando Haddad maior, superior à rejeição do Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vendo que a campanha do PSL está apostando que a rejeição ao petismo e ao mais do mesmo, a rejeição à corrupção vai ser superior à rejeição que ele apresenta. Então nós vamos ter provavelmente num segundo turno a disputa, se houver, entre Bolsonaro no primeiro lugar e Ciro e Haddad disputando a segunda cadeira, ou por uma modesta diferença de votos, a definição já no primeiro turno. É assim que eu estou vendo de acordo com a evolução das pesquisas ao longo dos últimos tempos. Bom, você aí de casa já percebeu que a gente tem um debate, você pode participar com a sua opinião. 99588-2374. Agora eu vou ser bem objetivo, tá? Cada um expôs dentro da sua perspectiva o que achava mais relevante nesses primeiros movimentos. Agora, a partir de tudo que foi dito, eu vejo duas questões aqui que eu acho cruciais, tanto para a direita quanto para a esquerda, e os dois devem falar a respeito das duas pontas que temos hoje, né? Dessas classificações que existem. No caso da direita, a gente viu o ataque de Alckmin a Bolsonaro. Como é que essa reconfiguração pode acontecer? E aí volto também na questão de como a esquerda vai se configurar agora, sem o presidente Lula e com a candidatura de Haddad. Haddad sobe e toma o lugar que hoje aparece em Ciro Gomes. Como é que vão se configurar essas duas pontas a partir do que aconteceu? Começo com o Vinícius e termino com o professor Itadeu. Eu vejo que no espectro político, numa definição mais atual de esquerda e direita, nós vamos poder colocar somente a direita no cenário político brasileiro, a candidatura de Amoedo e a candidatura de Jair Bolsonaro. Porque eu vejo que hoje a definição de direita é aquela definição de diminuição do tamanho do Estado. O Estado deixar de ficar somente nas suas atividades essenciais, transferindo o restante para a iniciativa privada. E esquerda seriam aqueles que defendem que o Estado deve estar presente em tudo. Neste lado, eu vejo que nós temos um espectro muito grande de mais à esquerda ou menos à esquerda. Começando por Boulos, o candidato do PSD, que eu não me recordo o nome, PCO, e vai indo, passando por Haddad e chegando até Meireles. Meireles estaria talvez no meio do caminho, ali entre um e outro, seria mais centro. Eu vejo que, num segundo turno, a transferência de votos para Bolsonaro vai ser daquele pessoal que rejeita o status quo atual, o anti-sistema, o anti-establishment. E aí é capaz de pegar votos, inclusive, da esquerda. Uma análise técnica que eu estou fazendo. Já o candidato da esquerda, que possivelmente será Ciro Gomes ou Haddad, no meu ver, ele não terá essa capacidade de aglutiração, porque ambos vão significar o sistema atual de governo, o establishment atual, e todos os dois estão representando tudo o que houve de corrupção no Brasil nos últimos anos e que a população está rejeitando. Inclusive porque a transferência de votos na pesquisa FSB-BTG Pactual do Lula é no máximo de 20%. 40% das pessoas disseram que não votam de jeito nenhum no candidato Haddad, mesmo sendo indicado por Lula. Ou seja, eu não vejo a possibilidade de crescimento do Haddad muito maior do que ele já está. Professor Benedito? As duas questões, tanto à direita quanto à esquerda. Bom, eu acho que a gente usa fontes que são muito diversas. O Vinícius está usando uma fonte que é uma fonte bem suspeita de pesquisa, porque todos os institutos e todas as academias, todo o trabalho acadêmico vai contrário à metodologia utilizada pelo BTG Pactual, que é uma pesquisa paga por um banco, que, aliás, foi fundada, essa empresa, pelo vice do Bolsonaro, que faz uma pesquisa centrada por telefone, por telefones fixos. E celulares? Não, por telefones fixos. Ninguém mais usa o telefone fixo, a não ser as pessoas que já tinham seus telefones fixos. Então, isso dá uma distorção muito grande. Bolsonaro, todos nós sabemos que, analisamos pesquisas, tem uma preferência do eleitor de alta renda, que são exatamente os detentores dos telefones fixos. Então, essa pesquisa está sendo desconsiderada por todas as pessoas que entendem de metodologia de pesquisa. O crescimento do Bolsonaro, o Bolsonaro está estacionado já há meses, ele tem os mesmos 19%, agora chegou em 20%, 24%. Não tem crescimento. O que tem crescido, à medida que ele se torna mais conhecido, é a rejeição. Eu vou usar uma frase aqui com relação ao Alckmin, que é uma frase que está circulando aí na mídia, de que a maior vítima da facada foi o Alckmin e não o Bolsonaro. O Alckmin, nessa altura, me parece que é uma carta fora do baralho. Ele perdeu o foco, ele não tinha potencial nenhum de crescimento e aquele que ele mirava, que era o Bolsonaro, no combate à violência. Bom, ele não tem mais como bater, porque ficou aquela coisa, você vai bater um sujeito que está hospitalizado, é muito complicado. Eu acredito que a rejeição do Bolsonaro vai continuar crescendo, porque se o Bolsonaro fizer o que o Vinícius diz, posar daqui para frente como uma pessoa cordata, que se arrependeu da violência que vem pregando e semeando, ele vai perder o eleitorário que ele tinha, porque ele cresceu exatamente, ele tem um nódulo eleitoral que foi conquistado e se manteve e não se alterou, que é exatamente essa parcela muito, muito raivosa, violenta. Por isso que ele não cresce, ele não ultrapassa isso. Obviamente que a direita, e aqui o discordo da concepção de direita e de esquerda do Vinícius, a sociologia e a ciência política, que são as áreas que estudam isso, hoje consideram direita e esquerda em termos de preocupação e de objetivos sociais e de preocupação e objetivos individuais e de competição individual. É isso que caracteriza hoje a direita e esquerda, não é a presença maior ou menor do Estado. Então, a concepção de Estado, aliás, do próprio Bolsonaro, é uma concepção estatista. Quer dizer, ele, durante todos os 30 anos que ele foi deputado, ele sempre pregou um Estado forte, a ponto de que o seu vice agora, nesses dias, também fez discurso nesse sentido. Então, se ele mudar o seu discurso, o que me parece que não vai acontecer, porque agora mesmo internado, ele pousou na cama do hospital, atirando e tal, tal. Quer dizer, eu acho que ele tem que manter isso, porque se ele não mantiver essa postura, ele vai perder o eleitoral que tem. Então, não muda. E no caso da esquerda? Olha, eu acredito que essa polarização que está colocada hoje, ela... Eu acredito que vai ter o seguinte, quer dizer, nós vamos ter um crescimento da aposta no Bolsonaro, porque a direita não tem hoje outra opção. O Alckmin não cresceu e não vai crescer. O Amoeldo foi um suspiro que, até pela facada no Bolsonaro, quer dizer, esvaziou. É um boneco de ar que a facada furou. Então, não há opção à direita. Quer dizer, e os grandes banqueiros vão apostar no Bolsonaro. Ele vai ter muito recurso para a campanha e a grande mídia vai apostar no Bolsonaro. Isso pode dar uma sobrevida ao Bolsonaro. E pode levá-lo, obviamente, ao segundo turno. Eu acho que hoje nós temos um segundo turno definido. Quer dizer, é Bolsonaro de um lado, não tem nenhuma possibilidade de Bolsonaro ganhar isso. Todas as pesquisas mostram isso. Nenhuma possibilidade de Bolsonaro ganhar no primeiro turno. E quem ficaria na disputa? E nós temos hoje colocado uma disputa entre Ciro e Haddad. Eu acredito, mas isso é mera expectativa, baseado nas pesquisas anteriores, naquilo que as pesquisas vinham dizendo. Mesmo que eu estou dizendo, nós temos que esperar o que vai ocorrer ao longo dessa semana. Mas, se se concretizar aquilo que as pesquisas indicavam, o crescimento do Haddad vai ser muito rápido. E ele atropela todos os outros. Quer dizer, essa coisa de que está embolado aqui quatro candidaturas em segundo lugar, isso rapidamente, se se concretizar. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso. Eu estou dizendo que se afirmar aquela expectativa que estava indicada, que as pesquisas mostravam, isso era o que pode acontecer. Agora, vamos para Marina Silva. 16% cai para 11%. O que a gente pode esperar ainda da candidatura de Marina Silva? Começa com o Vinícius. Antes de responder a tua questão, eu estou aqui com a pesquisa e a metodologia da pesquisa do FSB, que foi feito por telefone. As entrevistas foram telefônicas realizadas por entrevistadores por meio de telefones fixos e móveis nos dias 8 e 9 de setembro de 2018. Está aqui a pesquisa. Esta pesquisa, como todas as demais, como todas as demais, são pesquisas compradas, são pesquisas pagas e registradas no Tribunal Superior Eleitoral como esta. E esta pesquisa, apesar de ser desqualificada pelo professor, existem muito mais desqualificações das pesquisas tipo Datafolha. Ou seja, quem compra a pesquisa, compra do Instituto que deseja, mas certamente as pesquisas como a do Datafolha vem demonstrando ao longo de todas as eleições, são as menos confiáveis. Ou seja, quem analisa sob um ponto de vista, e o professor aqui lá está tentando atacar a pesquisa que eu estou utilizando como base e tentando atacar a minha análise, tentando beneficiar o candidato, provavelmente que ele está apoiando aqui, mas eu não estou. Ou seja, eu já estou discordando, inclusive está sem base. Bueno, voltando à pesquisa, A Marina vai ser cada vez mais desidratada, porque a Marina não tem base eleitoral. Na eleição passada, quando ela era vice do Eduardo Campos, o Eduardo Campos acabou sofrendo um acidente de avião e faleceu, e ela assumiu o segundo lugar. Ela cresceu exponencialmente, logo e imediatamente, mas não resistiu aos ataques que o PT fez, dizendo que na campanha eleitoral de televisão, que ela ia tirar o prato de comida do pobre. E ela desidratou rapidamente. Só que neste momento agora, o que nós vemos é que a vítima sobreviveu. A vítima, ou seja, do ataque foi o Bolsonaro. E ele, só por ser vítima e ter sobrevivido, já está demonstrando nas pesquisas que está subindo 6%. E eu acredito muito mais no crescimento, talvez, da candidatura de Amoedo, com a saída do Lula do cenário eleitoral, porque já que a rejeição ao Haddad é muito maior do que a do Bolsonaro, provavelmente, inclusive, os votos de alguma parcela desta esquerda que votaria no Lula vão para o Amoedo, porque o Amoedo representa aquele voto liberal, ou seja, ele tem muitos conceitos que se coadunam com os ideais da esquerda. E o conceito de esquerda que eu utilizo é exatamente aquele conceito que atualmente se utiliza mais modernamente, ou seja, o melhor plano de governo, a melhor atenção ao necessitado é um bom emprego, e não um Bolsa Família ou qualquer outro benefício estatal. Porque isso só faz gerar dependentes do Estado que vão cada vez mais seguir o seu coronel. Marina Silva, por que não decola a candidatura? Bom, a primeira coisa, pensei que nós viéssemos aqui discutir, fazer avaliação de pesquisa e não exposição de desejos. E defesa de candidaturas. Eu não estou fazendo defesa de nenhuma candidatura. Eu acredito que Marina realmente não decola. Nesse ponto, eu concordo com isso. Marina não tem base partidária, não tem tempo de rádio e TV. A Marina realmente foi beneficiada na eleição passada, primeiro pela morte da cabeça da sua chapa e da comoção que veio disso. depois da aposta que foi feita nela por aqueles que não tinham grandes segmentos econômicos, isso que não tinham um candidato viável. O Aécio Neves, não é isso? Demorou para decolar. Então, a Marina, num primeiro momento, apareceu com uma possibilidade de crescimento. E quando ficou claro as ligações dela com os grandes banqueiros, isso levou ao esvaziamento da sua candidatura. Por isso, eu acho que ela atualmente não tem... A tendência é que ela realmente volte para a sua real posição, ou seja, não tem capilaridade, não tem sedimentação política. Ricardo Reis participa, 99588-2374, diz o seguinte, uma pergunta aos convidados do programa. O candidato Haddad para a presidência não estaria usando a imagem do ex-presidente Lula para ganhar a eleição? A que ponto estaria prejudicando os outros candidatos caso as pesquisas se alavanquem? Pergunta do Ricardo Reis, do bairro Sarandi. Eu não entendi muito bem a pergunta, Ricardo, desculpa, mas se pode usar a imagem do Lula, como é que ficou a definição? Porque eu acredito que agora, durante a campanha, não vai mais poder se usar a imagem, ou ele ainda pode usar? Segundo eu li a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, está proibida a utilização da imagem e da voz do Lula nas campanhas eleitorais do PT. Ou seja, ele tinha, o PT, a partir da decisão, tinha 10 dias para substituir a campanha, acabou fazendo hoje, nos extertores do prazo. Acredito que a partir de agora não possa mais ser usado. Inclusive, não poderia já antes, e houve até algum comentário de que o Tribunal Superior Eleitoral poderia suspender a propaganda eleitoral do PT se insistisse a utilizar a imagem do Lula. A questão não é quanto o uso ou não, e sim da legalidade desse uso. Seria essa a questão? Não, não, não. Eu acho que as coisas estão mal colocadas. O que o ministro Barroso, no despacho monocrático, fez foi indicar ao Partido dos Trabalhadores que não poderia manter Lula como candidato na sua propaganda. Sim. A participação dele à manifestação? A participação dele à manifestação não pode ser proibida, como não pode ser proibida a participação à manifestação de ninguém. Ainda não estamos num regime ditatorial. Quer dizer, se você impedir uma pessoa no plano, o presidente Lula está preso, nós não vamos aqui discutir a legalidade da prisão dele, mas ele está preso, mas os seus direitos políticos continuam intactos. Quer dizer, o sujeito... O senhor me permite divergir. Nós temos a legislação... Por favor, o senhor é advogado. Sim, a legislação... Não é advogado. Quer dizer, um sujeito que está preso perde direitos políticos. Perde direitos políticos. Nem a ONU. A própria ONU indica. O senhor precisa estudar um pouco mais de legislação. Por favor. Por favor, não me decepcione. Por favor. Quem é condenado, entre os reflexos da condenação criminal... Deixa eu falar que não há respondido. Entre os reflexos da condenação criminal é a suspensão de direitos políticos. Por favor, isso é um absurdo jurídico. Isso é um absurdo jurídico. Eu não sou da área jurídica, mas, infelizmente, nós temos um advogado aqui que não conhece a legislação. Não, o senhor não faça isso. O senhor não faça isso. Porque nós estamos, então, conversando com cientista político que não entende análise eleitoral. Bom, senhores, essa questão eu também confesso que eu não posso responder agora porque não estudei a matéria, mas eu acho que o Ricardo nos trouxe um questionamento muito importante que a gente deve levar para uma outra oportunidade. Ah, sim. Eu estou tentando responder a pergunta do eleitor. Do Ricardo, sim. Eu não entendo... Quer dizer, realmente não está clara a pergunta para mim. se for essa questão de que está proibida a utilização da imagem, não está proibida a utilização da imagem nem da palavra. Se isso vier a ocorrer, isso é uma arbitrariedade. Sim. O fato de que o candidato Haddad... O que eu interpretei é o seguinte, que você pode ter uma outra motivação à pergunta. Prejudicar. E, nesse sentido, eu acho que a gente só pode enxergar de forma prejudicial se houver um prejuízo, por exemplo, legal. Se isso realmente for ilegal. E aí, sim, eu acredito que o tribunal vá tomar as suas medidas. Agora, se for legalizado, se for legalizado, quanto ao uso, fica livre a partir de... Olha, nós temos duas manifestações. Ontem, aliás, foi reiterada uma manifestação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, aos quais o Estado brasileiro, a nação brasileira, está subordinada. Nós assinamos, e foi referendado pelo Congresso Nacional, diversos pactos que nos obrigam a cumprir determinações dos comitês da ONU. O voto do ministro Barroso é um voto manipulado. Ele disse que só duas pessoas se manifestaram. Essa é uma coisa de dizer que uma decisão do STF, monocrática do STF, não tem valor. Aquelas duas pessoas... Eu só preciso garantir, a gente tem essa questão também da ONU, só preciso, no minuto final, só te ouvir a respeito dessa situação, mas eu vou ficar com esse impasse. Ricardo, obrigado por trazer essa questão para a gente esmiuçar numa outra oportunidade quanto à legalidade, até mesmo essa manifestação da ONU. Se esse tratado realmente aprovado pelo Congresso é efetivo, ou a gente tem também aquela questão de que tem que passar também pela avaliação do judiciário, como a gente tinha noticiado, o Legislativo e o Executivo, isso está, pelo menos, me parece que está escrito nessa determinação, numa nova análise. Mas, nesse caso, ficamos nesse impasse, Vinícius Gueira. Doutor Vinícius Gueira, quanto à legalidade ou não. Eu entendo que é ilegal, tanto que já houve essa manifestação sobre a ilegalidade, e com relação à questão da ONU, a ONU, todos os tratados internacionais, eles adentram a Constituição brasileira após a aprovação pelo Congresso Nacional, com força constitucional. Ou seja, eles entram com o mesmo nível de importância e de hierarquia na legislação brasileira, interna brasileira, como força constitucional. Só que, neste caso do Lula, o que houve foi uma decisão administrativa que não tem caráter judicial. Então, não há vinculação ao judiciário brasileiro em obedecer ou não. Sim. E esse foi o entendimento que teve o Superior Tribunal Eleitoral. Bom, aqui, mais uma vez, é o debate. A gente tem dois entendimentos. Eu quero agradecer a presença do professor Benedito Tadeu César, também do advogado, doutor Vinícius Gueira. E a gente se encontra, porque a campanha continua em uma outra oportunidade. E vamos trazer esse impasse agora que o nosso telespectador trouxe para a interpretação final o que deve ou não ser feito. Mas, professor, doutor, da mesma forma, sejam sempre bem-vindos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho